Entidades judaicas alertam sobre o aumento do antissemitismo no Brasil desde o início da guerra na Palestina. O número de denúncias de ataques antissemitas contra judeus cresceu mil por cento em relação ao ano passado. Margot Rothstein tinha seis anos de idade quando as ruas de várias cidades alemãs amanheceram forradas de vidros estilhaçados. Era 9 de novembro de 1938 e a data ficou conhecida como a Noite dos Cristais Quebrados. Da noite para o dia foi um estrondo tremendo de cristais, de labaredas, de pavor. Mas a gente não sabia o que era, porque era tudo surpresa. Hoje, 85 anos depois, em São Paulo e em outras três cidades brasileiras, A comunidade judaica se reuniu para lembrar a data, que agora é Dia Internacional de Combate ao Fascismo e Antissemitismo. No evento, também foi divulgado o resultado de um levantamento feito nas redes sociais depois dos ataques em Israel e da guerra na faixa de Gaza. Nos últimos dias, a gente viu de forma inexplicável as pessoas vestindo camisas do Hamas, as pessoas aplaudindo o que o Hamas fez no dia 7 de outubro, estupro de meninas e de mulheres, morte de civis. Isso aconteceu porque, infelizmente, como há 85 anos atrás, os judeus são perseguidos pelo fato de serem judeus. As pessoas esquecem o que aconteceu no dia 7 e querem confundir esses atos de barbaridade com a discussão israelense-palestinos. Só nos últimos 30 dias, o número de postagens e denúncias de ataques contra os judeus aumentaram 1.200% em todo o mundo e quase 1.000% só aqui no Brasil. Ao divulgar esses números, a comunidade frisou que antissemitismo é crime no Brasil. Nas escolas do estado de São Paulo, agora também existe uma lei que proíbe negar o holocausto. Parte da sociedade civil, ou uma pequena parcela da sociedade civil, lê o que aconteceu no holocausto, com todas as evidências que existem e ainda insistem em negar o holocausto. Para garantir que isso não aconteça dentro da sala de aula, essa lei foi proposta pela Assembleia e sancionada pelo governador Tarcísio. Para o professor e sociólogo Gabriel Rossi, as reações na sociedade a este momento histórico misturam presente com o passado. Mas é preciso diferenciar o que é posição política de antissemitismo. Muita gente confunde, porque você ter uma opinião política sobre a condição do Oriente Médio, sobre o papel de Israel, da Palestina, no contexto contemporâneo, inclusive, pode ser legítimo, se for uma opinião política. Agora, infelizmente, essas opiniões também vêm travestidas muitas vezes com o antissemitismo, num verniz intelectual, e acabam confundindo uma crítica à participação do Estado de Israel na guerra com questões que envolvem o povo judeu. Obrigado. 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 Obrigado.